Na casa mal-assombrada Eu vou deixar os meus medos, meus fantasmas Abandonar minhas culpas Fazer faxina na alma e pegar estradas Quem é que vai me impedir? Parece até que fugir É declarar a batalha Alguma alma penada Pode resolver me seguir Até que esteja curada Da casa mal-assombrada Eu vou fugir disparada Sem olhar pra trás Eu vou ficar invisível E esquecer meus pecados, minhas falhas Quem é que vai me impedir? Quem é que vai me impedir? Parece até que fugir É declarar a batalha Alguma alma penada Pode resolver me seguir Até que esteja curada Na casa mal-assombrada Eu vou guardar meu passado Trancar fiado Ir pela porta dos fundos E tocar fogo E tocar fogo na chave Pra que não haja chances De voltar E pra que nada, nada Saia de lá E a calma E a calma venha enfim E a calma venha enfim Visitar Minha cabeça que não para De rodar Remoer, torturar Despertar Despertar Esses fantasmas Que eu não quero mais Assombrar Quem é que vai me impedir? Parece até que fugir É declarar a batalha Alguma alma penada Pode resolver me seguir Até que esteja curada A casa mal-assombrada Adeus A casa mal-assombrada É declarar a batalha